O Igor Araújo, MI, mandou 10 anos, está participando do sorteio de camiseta também, e fala o seguinte, salve americano e badaue, os preços das motos custam Mad Max, vão continuar caindo ou não? Eu acho que vai chegar uma hora que vai dar uma estacionada, eu acho que a partir do momento que a gente tiver oferta realmente das motocas, as motos de 250, as 400, as 650, que estiverem na loja ali, para o cara chegar na loja com disposição de abraçar um carnê ou com um dinheirinho no bolso, e aí ele vai querer, quem tem Mad Max e está de olho nessas motos... Abração duplicada... Agora o cara que é dono de Mad Max, ele vai vender a moto dele para ficar a pé? Ele quer trocar de moto, ele quer pegar uma nova, aí ele vende a moto para ficar a pé? Vários aqui, vários aqui fizeram isso, se arrependeram, a gente viu os relatos aqui, a galera falou, porra, vendi, já estou há cinco meses andando a pé, que raiva! E teve outros também que seguem aqui, que acompanham a nossa live, que não, seguraram, seguraram até a moto chegar e venderam, porque as motos vendem. Agora eu acho que a partir do momento que as motos estiverem lá no balcão, igual pãozinho na padaria, tranquilo, que você puder chegar com o seu dinheirinho e comprar, eu acho que o preço vai cair. Não vai cair um absurdo, até porque essas motos, elas têm um fã clube inacreditável, elas estão aí no imaginário da galera, a galera curte, a galera gosta de andar com essas motos. Isso aí, e cada ano que passa, elas ficam mais clássicas e mais antigas. Cada ano que passa, elas ficam mais velhas. Mais velhas, tem uma valorização. É igual a galera da Harley, meu irmão, que as rallies antigas têm uma supervalorização. Não estou falando de antigua, não, estou falando de motos 2004, 2003, 2002. As carburadas, então, nem se fala, supervalorizadas. Agora, eu acho que é o que eu vejo. As motos chegando, meu amigo, o preço vai baixar um pouco. E vai estacionar, até porque elas não vão perder esse valor. Tipo, o pessoal fica falando, vai acabar, ninguém vai querer. Vai continuar, todo mundo vai querer continuar a roupa. Isso aí esquece. Cara, eu acho que vai acontecer exatamente assim. Nós tivemos uma época onde nós não tínhamos opções, só tínhamos as Mad Max. E aí veio aquela coisa que aconteceu em 2020, piorou a situação mais ainda. E aí nós tivemos uma explosão de preços. Por quê? Tinha muita procura e pouca oferta. Você tem de tudo. Tanto é que você tem de tudo o Mad Max até hoje. Tem moto boa, tem moto ruim. Tem moto bem cuidada, tem moto mal cuidada. Tem moto com customização de fundo de quintal horrível. E tem moto linda, com customização linda. E, obviamente, os preços dessas motos vão variar. A FIPE, eu acho que ela vai cair no primeiro momento. Já está diminuindo, com pequenas oscilações, está diminuindo. Por quê? Simplesmente porque aquele cara que pressionava o mercado pela falta de opção, que não compraria uma moto Mad Max, mas não tendo uma moto zero no mercado, ele era obrigado a comprar uma Mad Max. E aí ele pagava o preço mais caro nas Mad Max melhores, porque ele queria uma moto de procedência e com qualidade, uma moto que ia durar muitos anos. Esse cara começa a partir para as motos novas. As motos Mad Max que sobraram, automaticamente já vão ter uma derrubada de preços, porque eles têm menos gente procurando. Mas, eu acho que com o tempo isso tende a se estabilizar e até mesmo ter um aumento de novo. Porque esses preços, o que tem se mostrado nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu estou olhando para isso aí, quase 10 anos, esses aumentos e diminuições são meio que cíclicos. E quando que esse ciclo vai em ascendência? A partir do momento em que tudo aquilo que nós temos de novidade hoje se torna uma coisa mais usual. Porque tudo aquilo que se torna usual, ele cai o desejo em cima dele. Hoje você tem uma procura absurda por Super Meteor 650. Por quê? Principalmente porque não tem. Por quê? Eu te garanto que se, desde o dia que a Super Meteor foi lançada aqui no Brasil, se nós tivéssemos Super Meteor à pronta entrega nas concessionárias, a procura já não estava tão grande. Ah, sim. Entendeu? Porque naturalmente já atendeu o mercado. Tudo aquilo que pouca gente tem e que está tendo dificuldade de ter, ele acaba virando um objeto de mais desejo. E não é à toa que tem gente anunciando por 50 mil e provavelmente vai vender. Vai ter venda disso aí. Pode ser certeza que vai ter venda disso aí. 50, 45 mil. Gente que está com dinheiro desesperado vai pegar, vai comprar. O que eu acho que é um desperdício de dinheiro. Mas tudo bem, tem gente que vai fazer isso aí. Quando isso começa a ficar normal, se nós não temos a entrada de novos modelos, e por isso que eu acho que é importante ter uma atualização constante disso aí, isso começa a ficar comum. Ficou comum, meu amigo. Aí aquilo que era obsoleto começa a chamar atenção. Quem? Tem uma Mad Max bem conservada, que vai estar com preço lá em cima, mas o cara vai olhar e vai achar assim, eu quero colocar na minha garagem isso aí. Eu quero dar um rolê nessa moto, eu quero cuidar dessa moto. O que acontece, você falou antes no início da nossa conversa aqui das Harley, véia, caríssimo. Caríssimo. Carburada, igual tem vários conhecidos nossos que fazem questão de gastar uma cifra em shovelhead, véia, carburada. Galera do Brasil afora. Caríssimo. E paga mais de 100 mil na moto dessa. Paga, paga. Bem mais de 100 mil. Então acho que vai ter essas fases todas aí, dessa história toda. Vamos lá. Não, isso sem falar dessas Mad Max customizadas, com belas customizações. Eu não estou falando daquela customização, galera de fundo de quintal. Cara, não estou falando que aquilo é ruim, tá, gente? Se você fez isso na sua, tudo bem. Mas não queira que os outros comprem. Agora, customizações bem feitas, com acessórios de qualidade. Gosto é igual bunda, cada um tem a sua. Mas customizações, por mais que você não goste, quando você vê uma customização, uma pintura de qualidade, as ferragens de qualidade, isso tem um valor. Farol bacana, realocação de velocímetro, o guidom maneiro, sem franja, claro. A franja desvaloriza a moto, tá? Cai o valor. Mad Max com franja, a promoção. Não, aquilo dá rastro do vento, dá problema de aerodinâmica, te leva pro chão, tá? Não use franja nunca. Então, eu acho que as coisas vão ficar estabilizadas, igual você falou. É por aí, vamos nessa. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Você vai ganhar um e-book da nossa moto de excursão, Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015. Moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Nós fizemos a moto de excursão, Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanserheims, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.